M.K. não para, para Tudo pode mudar Gente, muita alegria Sabe o que a Gisele é sempre assim, né? Essa peça rara Uma pessoa que faz a gente rir, se alegrar no Senhor Uma pessoa maravilhosa E nós estamos aqui com o Tuca, Tuca, vem cá Tuca, que é o nosso produtor Eu digo assim, graças a Deus que ele não é meu produtor Porque ele exige tanto que a gente chora Mas é perfeito É isso aí, é perfeccionista Tem que espremer Tem que espremer para o melhor suco E a gente escolheu o repertório Maravilhoso, tem surpresa que nós Não vamos falar Tá certo? E vocês vão amar Não tem nem palavras para dizer A gente está muito feliz Eu estou realizada Macbeth Macbeth Começa a pesquisar o que significa Eu também fiquei sem saber o que era E olha, os clipes todos internacionais Gente, a gente merece clipes internacionais Glória a Deus Confia no Senhor, na promessa dele Que ele vai convidar Beijo Muito boa por aí Mil beijos A M.K. não para Ense o mar 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 É, mas não vou perguntar Tchau, tchau.